Hoje, em Histórias Transcendentais, o juízo final. Antes da gente começar com a história, se você ainda não fez, por favor, inscreva-se aqui no nosso canal, dá um joinha pra gente, divulgue esse trabalho, compartilhando essa história com seus amigos, com pessoas que você acha que isso agradará a eles. E então, um dia morreu um grande negociante, camarada muito poderoso, de muito dinheiro, de grandes posses, de muita pompa, carros bonitos, roupas de grandes marcas, prepotente, e chegou diante das portas do céu para passar pelo julgamento. E tinha lá um anjo com uma lista na mão. O senhor é... Ah, ele deu o nome. Ah, sim. Está aqui. Então, o senhor, por favor, entra ali naquela primeira sala. Ele passa as portas do céu e chega numa sala. Eu não sei se você já viu alguma fotografia daquelas salas de certas entidades onde tem um monte de cadeiras para você esperar por muito tempo ser chamado. E eram assim. E ele, tudo impaciente, sentou-se ali. E aquilo foi lentamente, passando número por número, até que chegou a vez dele. Estou aqui. Venha cá. E havia uma outra sala para esperar. E ele foi passando em sala, em sala, durante muito tempo, cansado, impaciente, bravo, mal criado. Um horror. Mas, não tinha o que fazer. Não haviam corruptos para ele corromper e passar na frente. Foi aguentando a sua vez. Até que chegou um anjo, mais bonito que os outros. E disse, chegou a sua vez. Venha. E ele entra numa sala de julgamento. Havia um grande trono, com uma luz muito forte no trono. Do lado, um homem de roupas brancas, parecia um manto de barbas. Do outro lado, ele não via bem, mas parecia uma voz feminina. E aquele que estava no trono, com voz tromitoante, diz. O que você fez na sua vida? Ah, sim. Muitas coisas. Eu nasci, cresci, estudei bastante. Trabalhei muito. Trabalhei duro. Razei. Tive filhos. Trabalhei. E vivi a vida. Viajei muito. Não, 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 não. Continua a voz. Quero saber coisas que você fez. Porque isso que você está me dizendo são coisas biológicas, naturais. Sim, mas eu constituí grandes empresas, dei trabalho para muita gente. Muitas sonílias se alimentavam com o trabalho que eu lhes proporcionava. Sim, mas você fez tudo isso para ganhar dinheiro com eles. Não. O que você fez de bom? Aquele que era um cara muito egoísta, coça a cabeça e disse. Começou a pensar o que ele tinha feito. Ah, eu lembro uma vez que dei cem reais para a casa dos artistas desamparados. Muito bem. E o que mais? Da outra vez, ajudei os meninos de Jesus com duzentos reais. Muito bem. E o que mais? Sim, teve aquela vez. Esse sim. O padre Alfonsinho foi lá em casa, me contou uma história tão triste. E eu dei a ele quinhentos reais. Sim. E o que mais? Ele parou, pensou, disse. Não me recordo de mais nada. Aí a voz vira-se. Por lá diz. Ô, Gabriel. Pega oitocentos reais. Dá aqui para esse senhor. E manda ele para o inferno. Como diziam as escrituras, a Deus o que é de Deus, ao dinheiro o que é do dinheiro. É muito importante, muitas vezes, nós oferecermos o que temos de melhor para ajudar os nossos irmãos e humanidade. Às vezes, é preciso se superar um pouco. Porque as grandes qualidades, as essenciais, são aquelas que não têm uma motivação racional. Não há um interesse pessoal, mas sempre, na evolução da humanidade, como um todo. Porque devemos nos lembrar que todos somos um. Nos vemos na nossa próxima história. Até lá, então. E aí E aí E aí E aí Obrigado.